Olá meus amores, tudo bem? Gente, eu preciso muito de uma horta suspensas, porque eu quero plantar morango, alfaces, então olha, tá vendo aqui? Eu encontrei esse pedação de tubo aqui, se eu não me engano esse aqui é o tubo de 100, eu já fiz um teste com a outra parte dele, eu pintei com betume, aquele nosso esquema da pintura de madeira, coloquei no fogo, então o fogo deixou mole o cano, mas não alterou a pintura, nem ficou soltando, então eu vou pintar primeiro antes de cortar, tá bom? Então é isso aí, eu tenho o cano, o betume da Judéia já tá todo sujo a embalagem, e a água raja também, tem um pouquinho ainda, gente, tô botando betume em tudo, botei nos bancos velhos, enfim, vamos lá. Eu espero que dê pra vocês verem. Vamos fazer nesse caninho agora. Vou diluir um pouco pra ficar um pouco mais líquido, tá? Não tem necessidade de ficar puro, você pode diluir. Ó. Até lá embaixo. É grandão, então você tem que... Esticar bem o braço, alongamento. Vamos fazer alongamento, gente. Até lá embaixo, sem parar, hein? Não deixa encostar no chão, não. Não deixa encostar na mesa, não. Na segunda linha a gente já pega jeito. Depois ele vai ficando mais grosso. Quando você for fazer, o que você faz? Você põe um pouquinho betume no recipiente, tá? Porque ele vai, assim, apurando. Ele vai ficando grosso depois. Então, pra você não perder aquela quantidade. Faz uns pouquinhos. Acabou, você põe mais num potinho. Ai, gente, é lindo, cara. Adorei. Olha, gente. Dá pra ver? Acostei ali, ó. Que coisa. Quando acontecer isso, ó. Se borrar, é só você fazer de novo. Gente, nesse segundo cano aqui, eu já vou cortar primeiro antes de pintar, pra gente ver. Das duas formas, tá? Eu não vou fazer nada medido, assim, com fitas, não. Não vou fazer nada medido, não. Vai ser tudo no olho, tá? Mas tem muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer esse vaso suspenso com PVC, tá? Ó, vou marcar um palmo só. Vou marcar aqui, ó. Um palmo só. Vou marcar com meu palmo. Um palmo. Vou serrar. A marcaçãozinha que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Pintar, depois eu faço lá no fogão o restante. Esse é um pano que eu vou tirar esses pedacinhos aqui. Quero plantar morango, gente. Hoje o meu tio trouxe pra mim um morango lá da feira, né? Comprou uma caixa e me deu um só. É o suficiente. Aí eu quero plantar, por isso que eu tô fazendo isso aqui. Vou botar as ruvas. Ver se tá filmando. Isso aí. Ai, cansei. Vocês cansaram de olhar, não cansaram? Fala sério. Gente, eu já vou agradecer... Peraí. Enfiar a mão. Eu já quero agradecer a vocês pelos compartilhamentos, as visualizações que vocês têm assistido, né? Parece que vocês gostaram muito dessa técnica aí do betume. Eu aprendi e reproduzi aqui pra vocês. E agora eu vou fazer essa aqui também. Mãos na tinta. Depois que vem, ó, e para aqui, aí já marca, tá vendo? Ó. Quer ver? Ó. Puxei. Parei. Vou continuar. Ó. Isso que não pode acontecer. Você tem que vir direto, ó. Pega de lá. Vem reto até no outro ponto, ó. Que aí fica uma coisa constante, sem marcas. Tá? Se quando for muito grande, é difícil mesmo. Você vai ter que botar um apoio aqui, ó, pra não correr. Você faz uma parte toda. Depois espera secar um pouquinho, faz a outra. Assim. Aí secou, você vai virando. Porque se for muito grande, é complicado. Né? Vamos usar o betume. Acabar com o betume. Ó. Isso aqui você encontra naquelas lojas de artesanatos, tá? De tinta. Você encontra. Fácil. Não deixe de comprar junto água raspa, pra diluir. Gente, tem muitas receitas aí na internet pra fazer essa tinta, tá? Olha, esse aqui que já tá seco. É o que eu não cortei, vou cortar agora. Vim aqui no meu fogão super sujo. Eu tenho certeza que ninguém vai reparar isso. Tem um barulho horrível da televisão que tá ligada, né? Olha só, gente. Então vamos começar a trabalhar. Deixa eu abaixar o fogo aqui, que eu tô assando junto. Vou aquecer essa parte aqui, ó. Essa aqui, tá? Do corte. Usa uma luva de pano pra ajudar. Proteger sua mão. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Olha como é que ficou. Viu? Quando eu esquentei saiu um pouco de tinta porque eu esfreguei demais. Mas aí a gente depois pode fazer então e depois pinta por último. Mas aí vai ser complicado, né, pra pintar. Então o ideal é esse mesmo. Tá bom? Mesmo assim, mesmo tendo borrado um pouquinho eu gostei muito. Agora eu vou pedir a minha produção pra pendurar aqui na parede, tá bom? Até já. Então meus amores, olha como eu tinha comentado lá, né, no começo do vídeo, eu não fiz esse corte medindo. Quando a gente mede direitinho, fica muito retinho. Você sabe que eu sou acelerada. Eu dei uns retoques, tá? Porque quando eu coloquei o fogo lá, aí saiu um pouco da tinta, né, porque eu esfreguei demais. Mas aí eu dei um retoque por baixo e ficou ótimo. Tá vendo? Então, pronto. Agora eu tenho onde plantar os meus morangos e ir num lugar bonito, né? O PVC ficou muito legal. Eu indico também vocês passarem verniz, tá bom? Pra proteger e a peça vai ficar mais brilhosa. Eu não passei não porque eu não sei onde que tá o meu verniz, gente. É isso aí, meus amores. Um beijo. Eu espero que vocês gostem, que façam bastante. Enchem a parede de cano de PVC lindos assim. Um beijo. Não reparem minha parede aí do fundo, né, gente? Que esse pedacinho aqui de espaço eu consegui aqui roubar. Tô pra fazer uma hortinha aqui pra mim. Mas ainda vou ajeitar. Beijo grande, curtam esse vídeo, compartilhem, tá bom? E façam também que eu quero ver. Beijão, meus amores. Tchau, tchau.